Meu nome é Felipe Maia. Eu sou do Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou da favela MMA, fighter e boxeiro. Eu vim da favela, minha mãe e minha família são muito pobres. Me ensinam que tem que buscar a vida. Ou sim ou sim, não ir atrás. Tem que ir atrás e ir atrás. E melhorar como pessoa, como homem, como um bom padre, como um bom boxeador, um fighter. Porque a cicatriz é de um festival no Brasil. Carnaval, como todo mundo conhece. E é muito peligroso. E aí é selva. Tem que ter cuidado que pode passar. Pode esperar o melhor espetáculo da noite. Eu vou arrancar a cabeça do búlgaro fora. A avenida aqui. Eu estou em busca do melhor possível. A melhor peleia, a mais rápida possível do BKFC Europa. Eu quero testar aqui com...